Música Medo Ah, véi, não Olha o bicho vindo Ah, tá vindo, é muito manco, mano É manco, é manco Não Não deu Nossa, eu fui corredor Nossa, mano do céu, meu Deus 0.09 Caceta, é muito manco, velho Eu fiquei desesperado aqui, velho Eu tava mandando um nome, Mônica, aqui, tá ligado? Puta vida, velho Caralho, isso Um centésimo, viado Puta vida Um centésimo, eu fui corredor